E nessa época de baixas temperaturas, homens e mulheres começam a ficar mais arrumados, elegantes à espera do frio. E nesse período de transição entre o outono e o inverno, as botas femininas ganham destaque. Em vários estilos, cores e modelos, esses calçados prometem atrair muitas consumidoras. As botas aparecem nas vitrinhas das lojas, desta vez com cores voltadas para o marrom, vinho, preto e o animal print. As estampas de pele de animais são uma das fortes tendências da estação. Ao contrário dos anos anteriores, nesta estação, as botas de cano curto estão em evidência. Elas aparecem mais ousadas, com materiais diferentes e cores também. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a consultora de moda, Daniela De Ar. Daniela, como combinar esse tipo de bota com as roupas? Seriam roupas mais leves para essa estação? Sim, não importa. Pode ser de material mais pesado ou leve, depende do seu gosto também. Dá para compor com vestido, meia calça, leg. Dá para fazer um mix de materiais também, tanto em cima, tanto embaixo. O legal mesmo é focar na harmonia de cima para baixo. No modelo Chelsea Boot, as botas são decodadas na altura do tornozelo e lembram o estilo country. Outro modelo em alta também é o chamado Biker Boot. Com a boca um pouco mais larga, elas aparecem com brilho, decoradas com spikes e tachinhas, por terem como referência o estilo dos motoqueiros. As duas opções podem ser combinadas, tanto com shorts como com calças. Se você exagerar na parte de cima com várias estampas, o legal é usar uma bota mais sem muito detalhe ou com detalhe, mas com cores neutras. Apesar das botas de cano curto marcarem a estação, as de cano longo não saem da moda. Com salto ou sem, elas podem compor looks mais leves e românticos, se combinados com vestidos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti